Momento bancário Boa noite. A incorporação definitiva da nossa Caixa pelo Banco do Brasil tem deixado os trabalhadores destas instituições bancárias bastante inseguros. Representantes do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região estão em processo de negociação a fim de solucionar problemas fundamentais dos trabalhadores. Na quarta-feira, 25 de novembro, o comando dos funcionários da nossa Caixa esteve em negociação com a direção do Banco do Brasil. Os bancários apresentaram questionamentos sobre diversos temas que ainda não ficaram claros para o trabalhador no processo de migração. Buscamos levantar todos os problemas que existiam e um deles, com certeza, era ter vaga para todos os trabalhadores que estão principalmente nas áreas administrativas. As agências também tínhamos ainda dúvidas se fecha ou não fecha, se tem superposição de clientes nas agências Banco do Nossa Caixa e Banco do Brasil. Observamos que ao longo da trajetória de discussão realmente não havia essa superposição de clientela. Então, não é que nos tranquilizava. Do ponto de vista de vagas, apenas vagas. Então, a maior concentração de problema é a administração. No decorrer de todo esse processo de discussão, percebemos que tomou muito tempo da gente a questão da saúde. Por exemplo, o FEAS, que é uma assistência médica, aliás, é um fundo de recursos próprios do trabalhador, que ele sustenta a assistência médica para aposentados. E tomou-se muito tempo nesse assunto. E, mesmo assim, ele ainda teve problemas, ainda hoje tem problemas. E passamos, tivemos um tempo muito curto. O próprio Banco do Brasil estava ainda no processo de levantamento de dados dos locais, de todas as áreas, todos os departamentos da nossa caixa. Onde a gente deve propor prazo para resolver a questão da saúde, prazo para resolver a questão da nossa previdência, acompanhamento, prazos para essas soluções das áreas, já que, olha, não está ainda terminado, essa área ainda tem algumas coisas para terminar, prazos para esse processo, mas que venha tudo na mesa de negociação. Então, nós estamos, é, nós vamos ainda hoje conversar essas vagas que nós apresentamos com problema, a questão da saúde, a questão do FEAS, do PLUS, a comissão de trabalho e esse termo de compromisso que a gente quer que a direção do Banco do Brasil assine conosco e, efetivamente, deixe claro para o trabalhador que nós vamos estar efetivamente negociando e buscando solução. O Banco do Brasil ainda anunciou um plano de demissão voluntária, onde quem fizer a adesão deverá abrir mão de qualquer estabilidade de emprego e possibilidade de acionar a justiça em caso de reclamações trabalhistas. Porque no PDV, no documento que trata do PDV, eles colocaram que os sindicatos dariam quitação a todas as queixas possíveis que você tivesse que ter do passado. e também que nós iríamos anuir, na verdade, a sua decisão bancária de abrir mão da sua estabilidade. O leque de estabilidade me dá tudo. Ele dá uma grávida, alguém que acabou de voltar da assistência médica, coisas do tipo. Então, eu não... Do ponto de vista da representação sindical, há limites. Um deles, principalmente esse de quitar qualquer queixa futura, não é esse o papel que o sindicato tem que fazer. Então, nós decidimos, o comando decidiu que não vai homologar. A negociação foi retomada nessa quinta-feira, 26 de novembro, e até o fechamento dessa edição, ainda não havia terminado. Uma assembleia está marcada para amanhã, 27 de novembro, a partir das 19h, na quadra dos bancários. Os trabalhadores irão deliberar sobre uma possível paralisação de 24h, a partir da próxima segunda-feira, dia 30. Você pode obter mais informações pelo site do sindicato, www.spbancarios.com.br. ou no próximo Momento Bancário. Bom final de semana!